Uh! Update de leitura. Gente, esse mês foi a tacada de 15 livros. Por conta disso, eu vou dividir esse update de leitura em dois vídeos. Um vai ao ar hoje, sexta-feira, o outro vai ao ar na segunda-feira. Então já ativa as notificações se você ainda não ativou. Clica no sininho e já deixa o like, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. Oi gente, sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas e vamos comentar sobre o que eu li no mês de março. Como eu já falei na introdução, ensurrada de leituras, eu estava atacada. Antes de começar o vídeo, dois avisos. Primeiro é que eu troquei de óculos. Eu sei que vocês já tinham observado no primeiro frame desse vídeo, porque vocês são observadores. Meus novos óculos são da Lenscope. Eu escolhi a lente Digital Comfort, que é uma lente especial pra quem usa muito computador, pra quem usa muito o celular. Em breve eu vou contar mais detalhes sobre o óculos conforme eu for usando. Só estou usando há dois dias. Mas se vocês já quiserem saber mais, vou deixar o link aqui embaixo da Lenscope. E o meu código de desconto, que é o Segredos Entre Amigas, que te dá 30 reais de desconto na troca de suas lentes. O segundo aviso é super incrível. Neste vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os e-books que eu li aqui no meu Kindle, que está até carregando, porque o coitado trabalhou muito ao longo deste mês de março. E para ler todos esses e-books, eu usei o Kindle Unlimited, que é um sistema de assinatura da Amazon, que você paga ali uma taxa mensal pra poder ter acesso a diversos livros que estão disponíveis nesse sistema. E o mais legal do que eu quero contar pra vocês, na real, é que está com uma promoção bem bacana. Três meses de Kindle Unlimited por R$1,99. Então se você ainda não usou esse sistema e quiser testar, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Se você alguma vez na vida já assinou o Kindle Unlimited, mas não está com o plano ativo no momento, você também pode assinar e aproveitar essa promoção. Link pra vocês aqui no box de informações. Lembrando que você não precisa ter Kindle para ter o Kindle Unlimited. Só basta ter uma conta na Amazon e você pode ler pelo seu celular, tablet ou até pelo computador. É só baixar o aplicativo. Agora vamos parar de falar e vamos começar, porque eu anotei todas as minhas leituras aqui, gente. E não foi pouca coisa não, viu? Foi livro pra mais de menos. O primeiro livro que eu vou mencionar eu li em e-book, mas também tem em livro físico, que é Baile de Máscaras, da Tatiana Amaral. Esse aqui é o primeiro volume da série Mulheres do 128. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Milena. Milena tá ali nos 30 anos, se formou na faculdade, esperava ter uma vida incrível, tranquila, feliz. Aquela coisa maravilhosa, sabe? Pois bem, nada aconteceu. Milena trabalha numa distribuidora, é secretária de um chefe horroroso, aquele tipo de cara super machista, que acha que mulheres não podem ter cargos altos, que acha que mulheres só servem pra ser secretárias, que abusa, né, do poder ali com relação às suas secretárias. Ela tá lá com mais quatro mulheres dentro de uma sala, em que elas basicamente não fazem nada, servem de enfeite pro cara dizer que tem quatro secretárias. Além de passar muita raiva, porque ela passa muita raiva. Esse livro se passa em Salvador, a Milena mora no bairro de Brotas, e a gente tá no carnaval. Então pense, né, várias coisas. E aí vai rolar um baile de máscaras, da escola que a Milena estudou. Ela não tá nada afim de ir, porque na escola ela namorava com o Afonso, mas o Afonso trocou ela por outra garota, então os últimos anos do colegial dela pra ela foram uma droga, e ela não tá nem um pouquinho disposta a ir. Mas aí acontece uma sucessão de fatos, que faz com que ela decida ir junto com a Fernanda, a melhor amiga dela e também colega de colégio, né, pra esse baile. E lá ela vai reencontrar o Afonso. E eles vão ficar juntos. Só que quando ela acordar, ela vai descobrir que não era o Afonso que estava com ela. E a gente vai ver a trama se desenvolver a partir daí. É um livro bem curtinho, como vocês podem ver. É bem gostoso de ler. Traz essa protagonista, né, que tá sofrendo pra ter a vida que ela esperava ter, e que tá descobrindo que vai ser muito mais difícil do que ela imaginava, especialmente pelo fato dela ser mulher. A Milena é uma personagem muito perspicaz, ela entende as coisas ao redor dela, ela não tem medo, ela é bem aventureira. A forma como a trama acontece também é muito real, não tem nada daqueles super acontecimentos clichês. O final, assim, foi muito bom. Eu curti bastante a parte quente, é na medida, não é um livro super hot e também não é um livro pouco hot, sabe? É bem na medida e eu indico bastante a leitura. Aí eu aproveitei e já li a continuação, que foi Dores e Amores. É o segundo volume da série Mulheres, do 128. E esse já vai ser um pouquinho mais comprido e já vai trazer um tema um pouquinho mais pesado, que é a relação da violência doméstica. Em Dores e Amores, a gente vai conhecer a história da Ruth. Aos 17 anos, ela vai conhecer o Rafael, que tem 25. E ela vai começar a se envolver com o Rafael ali. Ele é o príncipe encantado, ela nunca imaginou que ela pudesse viver, assim, uma plenitude tamanha, quanto ela vive com o Rafael. E eles começam a namorar e quando ela faz 19 anos, eles decidem se casar. Antes dessa decisão do casamento acontecer, né, o Rafael já tinha algumas atitudes para com a Ruth, que ela não gostava muito e que ela achava que poderia mudar. Só que ela sempre viu isso em casa, porque ela vem de uma família machista, o pai dela é muito machista. E a única pessoa que, de certa forma, se salva ali é a irmã dela. E aí ela começa esse namoro, ele vai virando um casamento, ela aceita esse casamento e é quando eles se afastam da família dela que a coisa começa a piorar. Porque o Rafael começa a ter atitudes ainda piores, ele começa querendo que ela saia do trabalho, que ela largue a faculdade, que ela não fale com os vizinhos. Ele sempre agride ela e depois ele vem com aquele papo de que ele tem medo de perdê-la e todas aquelas coisas que a gente já sabe que acontecem. E isso abala muito o psicológico da Ruth. E ao mesmo tempo em que a gente, como leitor, tá lá, mano, por que essa menina não fala para as pessoas? Por que essa menina não sai desse relacionamento? A gente sabe o quão difícil vai ser. Porque o pai dela é machista, então ela não tem para onde voltar. Ela não tem quem a acolha, sabe? E é um livro que dói muito, assim, na gente, enquanto a gente está lendo, porque a gente percebe que acontece muito de verdade, que acontece muito com muitas mulheres. Então, é incrível a forma como a Tatiana toca nessa história e como ela conta essa história, mas é muito doloroso como a gente sente esse livro, sabe? Eu indico bastante a leitura. Ele está disponível para você comprar na Amazon e no Kingdom Unlimited também está disponível. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. Na verdade, o link de todos os livros que eu mencionava hoje com vocês vai estar aqui no box de informações. A próxima leitura é até agora. Gente, eu gostei muito, muito, muito desse livro. Nessa trama, a gente vai conhecer a história de quatro protagonistas que são melhores amigas e que são advogadas. Elas trabalhavam no escritório em que elas sofriam muito pelo fato de serem mulheres e elas não tinham os melhores casos. Elas eram subjugadas. As pessoas não acreditavam na competência delas. E aí, elas decidem se unir e abandonar esse escritório para abrir o escritório delas mesmas, sabe? Elas juntaram ali o dinheiro. Elas têm uma condição de vida, de certa forma, confortável. Por conta do trabalho delas, elas decidiram chutar o balde para trabalhar elas por elas mesmas. Mas antes de se dedicar a esse novo escritório, elas decidem passar um tempo sabático. Trinta dias em que elas vão meio que curtir férias, coisas que elas não estavam acostumadas há muito tempo. E é aí que a história vai começar a ser construída. Porque a Marcele, que é a nossa protagonista, ela vai conhecer o Rodrigo, que é um amigo de uma das melhores amigas dela ali. E ela vai começar a se envolver com o Rodrigo. O problema é que Marcele traz um trauma passado com relação ao primeiro namorado dela. Porque eles prometeram que iriam para a faculdade diferente, porque estavam almejando coisas diferentes, mas que depois da faculdade, eles se encontrariam ali naquela cidade em que eles cresceram para ficar juntos novamente. Só que a Marcele voltou, e ela esperou, e esperou, e esperou. E esse namorado, ele nunca voltou. Doze anos se passaram, e a Marcele não consegue confiar em nenhum cara. Ela tem relacionamentos ocasionais, mas ela não sabe se ela ainda ama esse primeiro namorado, ou se ela só tem muita raiva da situação, e do tempo que ela perdeu, por conta da espera desse cara, sabe? E aí ela vai conhecer o Rodrigo, e o Rodrigo também tem uma bagagem bem pesada. Ele é policial civil, e ele cuida da sobrinha dele, como se fosse filha dele, porque a sobrinha dele é filha do irmão mais velho dele, que também era policial, e que morreu assassinado em uma situação do trabalho. E aí o Rodrigo sente meio que a obrigação de cuidar dessa sobrinha dele, e isso já acabou influenciando em diversos pontos da vida pessoal dele, porque ele perdeu muitas namoradas, porque ele realmente dedica tempo a essa sobrinha, como se ela fosse filha dele, e ela é filha dele. E aí as mulheres não entendem, ainda tem a situação com a mãe, né, dessa garota, que de certa forma enxerga ali no Rodrigo o marido que ela perdeu, e o pai da menina, e acha que ele tem obrigações além das obrigações que ele já tem, e enfim. É uma situação muito difícil, porque ele entende as obrigações, mas ao mesmo tempo ele precisa ter uma vida, né. E aí quando eles dois se encontram, eles têm esses pontos, né, que são diferentes de pessoas comuns dentro da vida deles ali, e eles começam a observar um no outro, e ver detalhes de um no outro também, e começam a se relacionar. É um relacionamento que não começa daquela forma super esporádica, eles começam com uma amizade, eles começam se conhecendo mesmo, eles vão entrando ali na vida um do outro, eles vão se ambientando, eles vão vendo o que é demais um pro outro, e é muito interessante observar isso, porque é bem real, como começa realmente um relacionamento, especialmente na vida de duas pessoas que tem tantos pontos difíceis pra lidar. E a Marcele, ela é uma personagem que ela não sabe muito bem o que ela tá sentindo com relação ao ex, que acaba voltando à tona, com relação ao Rodrigo. Então a gente vai vendo a história que é narrada pelo ponto de vista deles dois, amadurecendo, e como é que eles vão lidar com aquelas situações. É muito gostoso de ler, é um livro de quatrocentas e poucas páginas, mas que a narrativa é muito fluida, é muito fácil, e você se envolve tanto com a história e com as problemáticas ali da trama que vão sendo apresentadas, que torna a leitura super rápida e super gostosa, eu indico bastante também, acho que vocês vão curtir muito. A próxima é a Duologia Palace, da Karol Blah, eu já fiz vídeo pra vocês, vou deixar o link aqui nos cards, mas se você ainda não conhece essas histórias, a Duologia Blah é formada por Garota de Grife, Garota Veneno, e tem um spin-off que é o Garota Apaixonado. E nessa série a gente vai conhecer a história de três melhores amigas. No primeiro a gente vai conhecer a história da Ellen. A Ellen mora no complexo do Alemão, e ela perdeu a mãe dela pra um tiroteio algum tempo atrás, e aí ela carrega pra si a função de cuidar dos dois irmãos gêmeos dela. E aí ela vai conhecer o Demi numa festa, ele é um cara empresário que mora nos Estados Unidos e tá abrindo o filial de sua empresa no Brasil agora. E eles vão se apaixonar, só que eles são de mundos completamente diferentes. E a Ellen, ela se recusa a aceitar algumas situações que precisariam ser impostas ali, que foram impostas pelo Demi. Mas chega num ponto da vida dela que ela vai precisar aceitar, e não vai ser muito legal. Mas eles dois vão começar a descobrir ali, né, as coisas que os ligam e os sentimentos que começam a florescer. Então é aquele romance bem clichê, mas tem essa pegada bem real da vida da Ellen que eu gostei bastante. O segundo livro vai contar a história da Ariana, que é a melhor amiga da Ellen, com o Nicolas. A Ariana, ela começa a trabalhar com o Nicolas, mas ela tem um problema muito forte, porque ela sofreu um abandono parental da mãe dela, mas além desse abandono, a mãe dela deixou uma carga emocional muito pesada com relação às coisas que ela fazia e como ela abandonou o pai da Ariana, dizendo que a Ariana ia ser muito como ela. Então a Ariana, ela acredita que ela não vai conseguir fazer nenhum cara feliz, que ela não foi feita pra uma vida de relacionamento. Enquanto o Nicolas também tem alguns problemas ali com relação aos seus pais. E aí ela começa a trabalhar como secretária dele, mas tem uma tensão sexual entre eles dois muito forte, só que nenhum dos dois se rende. Na verdade o Nicolas tá sempre atrás da Ariana, mas a Ariana, ela não acha que ela é boa o suficiente pra ele. Então a gente vai ver, vai ter um livro em que a Ariana, ela vai descobrir quem ela é, ela vai se conhecer e ela vai descobrir que ela é boa o suficiente pra quem ela quiser, porque ela é uma pessoa legal. E também assim, é muito forte essa relação da Ariana com ela mesma e com a mãe, mas é muito bom. A parte hot desses dois livros tá bem presente, mas as histórias do casal sobrepõem todo o sexo que eles vão fazer ao longo da trans. E o último volume, que é o Garota Apaixonada, vai contar a história da Jennifer e do Hugo. A Jennifer também é a melhor amiga da Ariana e da Ellen. A Jennifer, ela é uma advogada e ela sempre sofreu um pouquinho de preconceito com relação a ela mesma, porque ela é aquela garota bem legalmente loira, sabe? Tá sempre de rosa, acredita no amor, é super apaixonada pela vida. E aí ela vai conhecer o Hugo, vai começar a trabalhar com ele e ele é o completo oposto dela. Mas ele se sente muito atraído por ela e ela tá tipo, ele não é o cara pra mim, eu não vou dar bola pra ele. Só que a tensão, o desejo deles acaba florescendo ali e sendo mais forte do que a rechaçação que um tem acerca do outro. E eles começam a se envolver num relacionamento casual, coisa que a Jennifer nunca imaginou estar, que ela nunca imaginou viver e ela vai viver junto com ele. E assim, eu gostei bastante do desenrolar da trama porque é muito real, a Jennifer, ela é uma menina que você encontra muito na vida, que é muito apaixonada, que acredita no casamento e que sofre muito preconceito por conta de ser quem ela é. O legal dessa série da Carol é que são três protagonistas completamente diferentes uma da outra e que tem pensamentos diferentes mas que ainda assim são amigas e que vão sofrer situações adversas, né? Por conta dessas personalidades diferentes que ela tem e a gente consegue ver os tipos diferentes de mulheres. Assim, eu gostei bastante, eu indico muito a leitura também. Também tá disponível no Kingdom Unlimited, você também pode comprar na Amazon, link aqui embaixo. O próximo livro foi Lá, Se Improvável, o primeiro volume da série Quarteto de Noivos da Mari Salles e a gente vai conhecer a história do Fred. E o Fred, ele vem de uma família ali super unida, aquela família que tem vários almoços de domingo, sabe? E aí, ele tá sofrendo uma pequena pressão para se casar porque já está na hora, Frederico, você já tem 30 anos. Ele tá sofrendo essa pressão para o casamento que ele nunca cedeu, mas aí, ele começa a se perguntar por que não casar. E ele vai atrás de uma noiva de uma forma muito louca, ele vai atrás de uma noiva e ele vai conhecer a Laura. E a Laura, ela tá passando por uma situação difícil porque o irmão dela tá preso, a mãe dela morreu há muito tempo, o pai dela não tá trabalhando, então ela tá tendo que sustentar ali a casa. E o irmão dela que tá preso aparentemente deixou uma dívida que ela precisa saudar para esse irmão não ser morto na cadeia. Então ela trabalha à noite em um bar como forma de saudar essa dívida. E aí ela vai conhecer o Fred, eles dois vão começar a se relacionar, vidas diferentes, mundos diferentes, mas não tão diferentes assim. E a gente vai ver como é que a trama vai se desenvolver. Eu gostei bastante, tem resenha, vou deixar o link aqui nos cards. E o legal desse livro é que a gente já vai conhecer um pouco sobre os outros personagens, a gente tem esse personagem masculino que é o protagonista, a gente tem muito sobre a cabeça dele enquanto tá lendo o livro. Então foi bem bacana e eu também indico bastante a leitura. E por último, mais ou menos importante, o noivado nada discreto da Juliana Dantas. Eu falei pra vocês sobre uma noiva de Natal e aí ele que começou como um conto, vai virar uma série e aí lançou agora no começo do mês um noivado nada discreto. Nesse livro a gente conhece a história da Julie e do Simon. No final de uma noiva de Natal, eles ali, ele pede a mão dela em casamento, né? E eles estão vivendo esse noivado. Só que o Simon é chefe da Julie. Então ele não pode falar, ela não pode falar que tá noiva do cara, só que todo mundo sabe que ela tá noiva de alguém. E aí começam a tentar descobrir, né, quem é o noivo dela. E tem umas pessoas ali ao redor rondando porque não acreditam muito que ela tá noiva e tem um cara que quer ficar com ela e o Simon fica com ciúme. Enfim, é bem divertido. É aquela comédia romântica, assim, pra se acabar de dar risada mesmo porque eles dois estão vivendo esse relacionamento e são pessoas bem diferentes. Mas, assim, eles só fazem merda atrás de merda. Sabe aquelas coisas que só dá errado? É muito bom, é muito divertido, é pra rir horrores. É aquele livro, assim, pra você intercalar entre leituras mais densas porque você com certeza vai se divertir. E, enfim, gente, esses foram os e-books, tá vendo? Suei a camisa só pra falar dos e-books que eu li ao longo do mês de março. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui, vamos conversar. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas redes sociais, links estão aqui embaixo. Espero no próximo vídeo. Beijo, tchau.